O barulhinho que os birrões fazem, que relaxam, dando aquela tranquilizada, de barulho em barulho vai saindo o desenho, a linha vai se cruzando, se regrançando, aí vai saindo, aí você vai vendo, aplicação por aplicação. Vai entre amigas, entre pessoas que rendem também, que aí você vai rendando e você vai conversando, bota que você vai rendando e você vai cantando, quando tem mais pessoas reunidas, que aí é aquela zoada mesmo. Quando você não escuta só os birros batendo, você escuta uma risada, você escuta uma cantoria, uma conversa, rendar é criar laço, não é só fazer uma peça, um desenho, rendar é tudo que está englobado, é a história acontecendo, sabe? Porque é fio a fio, tinha do algodão e era nessa linha que faziam-se os trabalhos de renda de biura. Ah, é por isso que eu falo que me conectou à minha ancestralidade, porque isso é possível. Antes elas faziam para ter o que vestir. Hoje eu tenho fé que eu posso fazer isso para vestir muita gente e viver. E criar peças, acessórios, coisas, lindas e... E criar realmente uma ideia, um conceito, um trabalho que é feito assim. Tem assinatura lá, rocha a manhã das artinhas. Bom dia, vamos lá. Música